Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pow! Vem pra esse cartel, nesse castelo de magia, abaixar as pontes, vem que hoje tem festinha As mina que encosta, vem tudo naquele pique, dança não se cansa, embrasa a dona de uísque Se encontrou perdida entre a fumaça do Narvi, ficou muito louca quando o DJ soltou o beat Acalenta a sedução, tem na noite o seu papel, novinha faz isso não, que hoje a noite eu sou só seu Seduziu na perfeição, foi aí que aconteceu, anoitada, terminou bem longe da quebrada 24 horas no quarto de hotel, no quarto de hotel, moleque Acalenta a sedução, tem na noite o seu papel, novinha faz isso não, que hoje a noite eu sou só seu Seduziu na perfeição, foi aí que aconteceu, anoitada, terminou bem longe da quebrada 24 horas no quarto de hotel, 24 horas e foi mais ou menos assim o DJ disse 130 bate o beat, BPM por minuto, bonde, é o cartel Faz o baile, fica maluco e as louca fica mais louca E aí que os maluca gosta, se gosta beija na boca, se beija o beijo provoca E aí já viu mão na chota, se elas gostam rebola Se preparo pro Mandela junto com as amiga dela No final sobrou só ela, se acabando na pinoca Vem pra esse cartel, nesse castelo de magia Abaixar as fontes, bem que hoje tem festinha As mina que encosta, vem tudo naquele pique Passa não se cansa, em brasa dona de uísque Se encontrou perdida, entra a fumaça do narguile Ficou muito louca quando o Rui me soltou DJ Rui me tá aí